Um bate-papo descontraído e com muita informação. Durante mais de uma hora, professores e coordenadores de cursos da Escola de Ciências Sociais e da Saúde se revezaram para apresentar as profissões. Nesse processo da vida, considerando o ciclo da vida, o fonaudiólogo trabalha com a promoção de saúde, com a prevenção, com a avaliação e com a reabilitação dos distúrbios da comunicação de um modo geral. Nessa pandemia, a área da saúde teve uma ascensão muito grande. Uma das profissões mais valorizadas foi a psicologia. O que a gente tem percebido é que essa demanda de trabalhar saúde mental, de trabalhar aspectos emocionais, tem ficado evidente. Às vezes, a gente tinha muitos alunos que nos procuravam para a clínica. Talvez fosse o âmbito mais conhecido popularmente. A clínica agora vem ganhando cada vez mais espaço porque a gente está tendo uma desmistificação social da clínica. Então, agora a gente já sabe que psicologia não é só para louco. A gente sabe que psicologia é para todo mundo que quer se conhecer melhor, que quer potencializar as suas habilidades, as suas competências, a sua qualidade de vida. Então, psicologia é promover saúde individual e coletiva. Os cuidados com alimentação ficaram mais evidentes e a nutrição também ganhou espaço. São diferentes possibilidades e áreas de atuação que variam desde consultórios com a nutrição clínica, hospitais, indústrias de alimentos, produção de refeições em restaurantes voltadas para a comunidade, nutrição esportiva para melhorar o rendimento de atletas durante o exercício. PUC de Portas Abertas é o projeto que tem o objetivo de apresentar as carreiras profissionais, mostrar aos estudantes que é por meio da educação que se consegue um lugar melhor no mercado de trabalho. No encontro, eles também puderam conhecer um pouco mais da estrutura da universidade, onde poderão estudar no próximo semestre. A série de lives sobre as profissões está sendo transmitida pelo YouTube da PUC Goiás e, nesse mês de outubro, traz muitas outras novidades. A próxima será dia 9, a Escola de Ciências Agrárias e Biológicas, dia 9 de outubro. Depois, na sequência, dia 16 de outubro, nós temos a Escola de Direito e Relações Internacionais. Voltamos no final de outubro com a APSEC, que é a Escola de Ciências Exatas e Computação, que também vamos dividir em dois momentos, por ser uma escola também de sete cursos. Obrigado.